Bom, há alguns meses nós estamos acompanhando a situação do cruzamento das ruas Espírito Santo e Sergipe, no centro aqui de Divinópolis. Foram vários acidentes que nós mostramos, muitos transtornos, né? E, inclusive, isso aconteceu depois de uma mudança lá no trânsito, no local lá. Mas esses problemas vão acabar porque já encerrou, começou a funcionar hoje o semáforo nessa esquina. Vamos ver. A pintura estratigráfica foi refeita e a sinalização reforçada no cruzamento das ruas Espírito Santo e Sergipe, no centro de Divinópolis. Com os semáforos finalmente funcionando, os motoristas esperam mais segurança no trânsito deste local. O semáforo vai ficar bem melhor, bem mais seguro, viu? Os semáforos foram instalados após uma série de problemas registrados neste ponto. Câmeras de segurança da região flagraram alguns casos. Em junho deste ano, um Fiat Mobi passou direto no cruzamento e foi atingido por uma Fiorino. Em agosto, um carro e uma caminhonete bateram. Dias depois, dois veículos se envolveram em um outro acidente. Em setembro, uma motociclista ficou ferida e foi amparada por um homem que passava pelo local. De acordo com a CETRANS, a falta de atenção é uma das principais causas de problemas. Está ocorrendo acidente devido à imprudência, à falta de respeito e responsabilidade com a sinalização existente. Mas é importante ressaltar que, mesmo esses motoristas que não respeitam a sinalização, se ele não quiser respeitar o semáforo, os acidentes vão continuar ocorrendo. David trabalha bem perto do cruzamento e presenciou vários acidentes. Estava tendo quase acidente todos os dias, quase todo momento. Era cada um sem consciência. Eram os de lá passando direto, os de cá passando direto. Aí era com muita frequência acidente quase o dia inteiro. Segundo a CETRANS, foram investidos mais de 200 mil reais na instalação do semáforo e em melhorias no trânsito da região. Mas quem passa pelo local reconhece que, sem a conscientização e colaboração dos motoristas, os problemas não vão ser resolvidos. Daqui a uns dias, o Divino vai ter que colocar semáforo em todas as esquinas por falta de responsabilidade das pessoas.